Ó, ó, chegou da missa. Não, eu só vou acompanhar o trajeto pra vocês. Vocês acham que eu tô brincando, né? Esse vídeo não vai dar três minutos pra ele abrir uma lata. O que foi? Tô aqui esperando vocês pra resolver uma questão. Vou roubar uma cerveja doa lá. Roubar uma cerveja minha! É vergonha, roubar? É feio, roubar. Ó, tá aí. Vai lá pegar, quer que eu vou pegar? Eu vou lá pegar pra ele. Aí. Outro dia ele queria fazer... Peraí, deixa eu falar. Que delícia! Deixa eu falar, meu amor. Pode falar. Outro dia ele queria fazer esse macarrão. Eu não sei, porque de milho... Não sei, será que fica bom? Se fica bom? Se daí não sobra nem nada. Eu vou raspar a panela. Pode pôr a água no fogo aí. A água já tá fervendo. Já tá fervendo? Eita, nossa! Tá pensando que eu sou fraca? Nossa! E tem molho, que é aquele molho que você já tinha feito da vovó. Ai, gente. Olha aqui, ó. Molho da vovó. Hum! Será que não dá ou é melhor fazer dois? Ah, eu acho que pra nós três um dá. É quatrocentas ganas, não é que não. Não, esse daí ele é mais grosso os fios dele. Ele tem um furinho no meio, tá vendo ali, ó? Eu já vi. Ó, ele tem um furinho. Se você soubesse como é que isso fica suculento com o seu molho... Menina! Vai lá, que os caras... Eu vou lá pegar uma cervejinha, tá bom? Hum!